Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um produto maravilhoso, que é excelente pra pré-maquiagem, que é esse cremezinho aqui da Níquel. Espero muito que vocês gostem. Então gente, hoje é sexta-feira e é dia de falar sobre maquiagem aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um produto com pré-maquiagem, que eu amo, estou amando esse produto, que é esse cremezinho de hidratante da Nivea. Ó, já tá quase no finalzinho, vou comprar e vou comprar, vou comprar outro, vou comprar a lata maior, porque vale super a pena esse produto, acho que eu peguei uns 12 reais, mas é muito, vale muito, vale a cada centavo esse produto como produto, como pré-maquiagem, pra hidratar a pele. Minha pele é extremamente oleosa e eu amei esse produto. Vou passar um takezinho aqui, eu usando ele como pré-maquiagem. Então vamos lá gente, usar esse produto, esse cremezinho da Nivea, da Lata Azul, para hidratar a pele. Ele já tá no finalzinho, como vocês estão vendo aí. Eu amo esse produto e eu sempre pego com essa espatulazinha, eu não gosto de pôr o dedo nos cremes, sabe? Eu gosto de pegar ele com a espátula e passar no meu rosto. Eu não aplico muito, eu aplico um pouco essa quantidade que eu tô mostrando pra vocês e espalho todo o meu rosto. Minha pele é extremamente oleosa, como eu já cansei de falar pra vocês, minha pele é muito oleosa. E esse produto, ele é um creme, um creme grosso, um creme denso, mas mesmo assim ele não deixa minha pele oleosa, sabe? Não deixa minha pele pesada, deixa minha pele super, super hidratada. E antes de fazer a maquiagem, antes de fazer a maquiagem com uma cobertura bem power, sabe? Eu gosto de usar esse creme, porque ele deixa a minha pele, deixa a pele preparada pra receber a maquiagem. E a maquiagem é super dura com ele. É um creme de pré-maquiagem excelente, super baratinho. Então é isso, gente, que eu quis compartilhar com vocês esse vídeo rapidinho desse creme da Nivea, como pré-maquiagem. Se você gosta de fazer maquiagem, se você gosta de maquiar, você deve saber com certeza que a gente precisa preparar a pele. A pele tem que estar bem hidratada, com um hidratante bem legal pra poder a maquiagem durar, pra poder a maquiagem ficar bonita no nosso rosto. E essa dica que eu quis trazer pra vocês é desse creme da Nivea. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa diquinha aqui. Esse creme é maravilhoso, eu não fico sem. No meu blog eu vou deixar uma resenha mais completa sobre esse produto, né, sobre os ingredientes dele. E a minha pele é extremamente oleosa e ele deu super certo. Se sua pele é seca, com certeza ele vai dar certo também. Então, maravilhoso esse produto pra pré-maquiagem. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus, é excelente sexta-feira. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.